Olá pessoal, aqui é o Hélio Semar do canal do Eucarismos de um Cabo Verde. Hoje estou aqui para mais um vídeo, vamos falar sobre um tema que o pessoal do Instagram votou, disse que quer saber mais, então trouxe esse tema. Vamos falar sobre a desova de papagaio e a cará do Congo, em que trouxe o convidado Júnior Souza da Ilha de Santiago, que fez essa desova aqui em Cabo Verde e vai falar um pouco sobre os requisitos, tudo isso que é necessário para fazer essa desova. Então fica até o fim se curtiste esse tema e já sabes o que é que tens de fazer meu amigo, subscreve, deixa like e partilha com os teus amigos. Tamo junto! Ok pessoal, dessa fala é Júnior Souza da Ilha de Santiago, tem 23 anos e sou de Paco Antônioz um bocadinho de minha experiência com a desova de ciclídeo de papagaio e negro passeato, onde dá origem aquele híbrido que não tem para ali, não dá o nome de Papa Negro. Ok, o que levando a fazer o que ele resolve é uma curiosidade, na altura, tinha muito mal de assaltar, mas um peixe feito no laboratório, como ele era um livro de Tamer, se quis para pagar um livro, já é uma catara e produzir, sempre não estou vendo aquele macho estére, catara e produzir com fêmea, o rapaz tinha um casalhão, até deixá-lo, tem hora, às vezes foi uma catara e produzir. Um belo dia, eu não tive contato com o Emerson Pai, que era grande frente, então um dia que eu tinha olhado na internet, mas aquele ciclídeo de papagaio estava reproduzido com outros peixes, o único peixe era o negro passeato, que ele mesmo tinha lá na sua guarda, porque não tinha nenhum casal de ciclídeo de papagaio, se eu pudesse oferecer a mim um macho de negro passeato, eu não entendo a reprodução. Ok, eu oferecei um macho, bem na primeira era que era certo, como aquela fêmea mata aquele macho, vai lá, pista, mas um macho, torna bem a fêmea, torna a mata aquele macho, e não fica lá, e como aquela fêmea era mais grande, mais robusta, sempre atacava para matar aqueles machos pequenotes, e o que eu fazia, depois que eu bava uma viagem a trabalho, se eu encontro com o velho de que eu era hoje, onde tinha um macho negro passeato, era o macho mais grande, que me chamava de tudo negro passeato, e por certos meses eu voltei absolutamente, aquele macho era o macho mais grande, uma fêmea cita podia ou vender nele, ou quando fazia uma troca, e o alíquio mostra disponibilidade, e disponibilidade de oferecimento, oferecei nele, venho com aquele macho para a praia, e depois de uma semana, eu consegui o primeiro desova de negro passeato, e o ciclo de papagaio, a primeira é que ele desova, acaba para morrer, para morrer, tem de fazer um TPA, se não tem de fazer na tudo desova, tem de fazer troca, para ser pouco a pouco, que ele desova morre, mas depois de uma semana, após a primeira desova, não torna até mais um desova, que dá certo, naquela primeira desova, sem se engano, não escapava 50, onde o alíquio era o jovem, vinha para a praia, e a trabalho também, não oferecia bem, se você lembra, e é parceria, né? Ok, depois de que a primeira desova, dá certo, começa a ter desova frequente, de ciclo de papagaio, e negro passeato, o que nota naquela reprodução, é que, se um fêmea papagaio, é mais grande, que um negro passeato macho, sempre atacava, para espancar ele e matar, mas tem aquela disputa, para medir força, sempre um macho, tem que ser mais forte, do que a fêmea, para que a fêmea, possa ceder, para desova. Então, depois de reprodução, de papagaio, e o cabra, para morrer, que o macho, o cabra para morrer, e matar, um dos nossos, oscars, que não tem letras, e o cabra para morrer, já, de reprodução, de papagaio, e o cabra, não tem mais um macho, a altura, para aguentar, que a fêmea, que já está bem grande, e bem tenta fazer, mais uma reprodução, com outros fêmeas, que mancava, pai na loja, mas sempre, ainda tinha machos, mais pequenos, e já que era certo, mas um que usa, também, que tem uma famosa, e tamanho da quadra, que muita gente, está perguntando, e na que tamanho, se não reproduz, se clima, em um aquário, de um metro, não, nunca reproduz, ele em um aquário, de um metro, mas sim, em um aquário, de 45 por 30, a primeira, de um aquário, de 45 por 30, depois, de um aquário, de 60 por 25, já, de um aquário, foi só na 60 por 25, não é um monte de desova, hoje, não tem, alguns malta, com aquele, híbrido, então, esperamos, um dia, um dia, que as malta, se reproduz, que é híbrido, também, basta, se põe um fêmea, de que é híbrido, com um híbrido, faceado, você pode até tentar, com um peixe, que não tem nenhum negócio, que é, Green Terror, não está posta, com algum de nós, mas está certo, e o barco, do El Pano, tenta, e, também, a reprodução de papagaio, para inventar mais híbrido, não pode tentar, com o Green Terror, e Jack Dempsey, tudo está certo, e basta, não foca, não tenta. Bom, os requisitos, é o seguinte, Bobo, eu tenho que ter, apenas, um papagaio fêmea, como já, na 95, por cento, de papagaios machos, tudo esteve, só, não é, tipo um papagaio fêmea, que eu não sei mesmo, que a produzir, que é ovo, com um negrofaciato, macho, que eu não sei mesmo, castelo, negrofaciato macho, nenhum castelo, não é, se também, das condições, por isso, só das condições, um aquário, que se fica à vontade, temperatura, dura, tudo, na ponto, nem boa, na altura, era, temperatura, 28 graus, que eu saio, a temperatura, 28 graus, e, pH, entre 6.5, a 7, olha, mas, uma coisa, também, que eu não mexo, naquele aquário, caso, o verde exome, como é, nota, mas, que se cria, naqueles, primeiros, dias, como aquela parte, cria uns limos, moda, preto, verde, e, tem a teoria de castelimo, quando, que se cria, se castelimo, desaparece, e se cria, extremamente rápido, então, que não mexe, naquela parte, mas, que se cria, com isso, de alimentação, também, não ofereces artémia, também, que se alimenta, e, que se comida, para seguir, mas, as farinhas, não liquidificaram, para te ofereces, quando, que se cria, vai te ofereces, coração de boi, e outros, corações, que não tem, nem para ali, e, ok, que ele foi, minha experiência, com o que ele diz, quantas perras, amanhã, os gosta, e, não fica, tudo focado, não tenta, fazer mais reproduções, de híbridos, na Cava Verde, quem sabe, mais para frente, não tenha, mais que ter o híbrido, e, faz uma história, que só, com o híbrido, e, não importa, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri